Meu paredão é mais potente Pressão, 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 pressão De longe a gente sente É som automotivo, é paredão diferente Pressão, pressão, pressão De longe a gente sente É som automotivo, é paredão diferente Estado do Maranhão, cidade de matões Paredão diferente, arrasta multidões Caxias e Teresina, a galera já curtiu Paredão diferente, igual você nunca viu Modos Power System, potência de verdade Alto-falantes, arrasta e power Completa a qualidade MS Equipadora, Teresina, Piauí Paredão diferente, você também vai curtir Pressão, pressão, pressão De longe a gente sente É som automotivo, é paredão diferente Pressão, pressão, pressão De longe a gente sente É som automotivo, é paredão diferente Meu paredão é mais potente Meu paredão é mais potente Estado do Maranhão, cidade de matões Paredão diferente, arrasta multidões Caxias e Teresina, a galera já curtiu Paredão diferente, igual você nunca viu Modos Power System, potência de verdade Alto-falantes, arrasta e power Completa a qualidade MS Equipadora, Teresina, Piauí Paredão diferente, você também vai curtir Pressão, pressão, pressão De longe a gente sente É som automotivo, é paredão diferente Pressão, pressão, pressão De longe a gente sente É som automotivo, é paredão diferente Pressão, pressão, pressão Pressão, 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 pressão É paredão diferente É paredão diferente Thiago Mix Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é puta, puta, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é puta, puta, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Tudo tava na repurrada Tudo tava na repurrada Liguei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olhando pra minha cara Tô tutavana, eu currado Tô tutavana, eu currado Tô tutavana, eu currado Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é puta, puta, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é puta, puta, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Tô tutavana, eu currado Tô tutavana, eu currado Tô tutavana, eu currado Liguei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olhando pra minha cara Tô tutavana, eu currado 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 Eu sou a senhora da nova geração Mas eu já estou crescendo, cheguei de emoção E eu já vou pegar o filé com comporção